Querida, e agora que a receita é mais caro, de mal contigo, tô, de mal contigo Tu vais aprender como é bom chorar, como é bom fazer o coração se machucar Tanto mal o que quiser, tanto bem que só te fiz Perdi a paciência, sei lá em paz que eu sou feliz Vou me focar na sua janela, que eu nem te ligo, que eu nem te ligo E agora que a receita é mais caro, de mal contigo, tô, de mal contigo Vou me focar na sua janela, que eu nem te ligo, que eu nem te ligo E agora que a receita é mais caro, de mal contigo, tô, de mal contigo Obrigado.